É tudo nosso! A Riojão do Cruz e Madureira! Alô, família azul e branco! Ai, Negina Portela! Alô, Tabajara! Alô, Mestre Nilo! A Riojão do Cruz e Madureira! Prepara o terreiro, separa, mutua! Água ou cá, baixou no xireiro! Em nosso cereiro a gente crua O mesmo preceito e saber! Raiz imponente da primeira semente! Nós temos muito em comum O elo sagrado, o canhê e o ouro! Casa pra se respeitar! Meu ba, oba, oba, tá lá no lofé! Tem batucada no arê! Pra minha gente de pé! Aê, aê! Nessa mironga, tem mal de ová! Põe a luar no coitê, em Itandá! O ba, oba, tá lá no lofé! Tem batucada no arê! Pra minha gente de pé! Aê, aê! Aê, aê! Nessa mironga, tem mal de ová! Põe a luar no coitê, em Itandá! Saluba, mamãe, fiz com meu samba corimba! Mata a minha sede de axé, faz com meu idiocê! Moringa, quem tenta acorrentar o sentimento! Esquece que ser livre é fundamento! Batista o vulcão, herança de preto! Coragem do medo! Meu povo é resistência, feita um nó! Na madeira do cajado de Oxalá! Força africana, vem nos orgulhar! Aço e porão pra queirei a lutar! Pra tomeira levantar! De crioula é meu tambor! Que lua e aê! Imagina do meu lugar! Portela é ba-oba! Corbonga do meu amor! Aço e pano! Aço e pano! Ato a queirei a lutar! Pra tomeira levantar! Que crioula é meu tambor! Que lua e aê! Imagina do meu lugar! Portela é ba-oba! Corbonga do meu amor! Prepara! Prepara! O timeiro separa o mundo! A gente lua! O que é a direção de carnaval? O que é a direção de carnaval? Põe a rua no coitê e danda Saúl a mamãe, eu consigo meu sinala do rimba Mata a minha ser e viajé, mas o meu é que você Moringa, quem tenta acorrentar o sentimento Esquece que ser livre é fundamento Matrício urbano, herança de ferro Coragem no medo Meu povo é resistência, tem humor Na baseira do cajão, trouxela Força africana, vem nos orgulhar A suibana, a flagueireira mojar Na poeira levantar De criouro é meu tambor E lua é mais liga do meu lugar Portela é baobá, com vonga do meu amor A suibana, a flagueireira mojar Pra poeira levantar De criouro é meu tambor E lua é mais liga do meu lugar Portela é baobá, com vonga do meu amor É tudo nosso! A suibana, com vonga do meu amor A suibana, com vonga do meu amor